diretamente aqui da casa da avó, como vocês podem ver, para mais uma entrevista aqui no canal de empreendedorismo mais descomplicado do YouTube. E hoje a gente sabe quem está aqui comigo? Ninguém mais, ninguém menos que o Diego. Ele é o autor de um dos melhores livros que eu li aqui nos últimos tempos. Vou até deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês conhecerem. Mas acho que a conversa de hoje vai dar uma chacoalhada aqui na cabeça de vocês. Mas não quero que seja só isso. Eu quero que ele ajude vocês também a se preparar, a nos preparar para essa nova economia, nova que já é atual. A gente fala de velha, nova, mas já está acontecendo. Diego, bem-vindo. Obrigado por estar aqui comigo, para ajudar a construir esse futuro do empreendedorismo. Valeu, Daniel. Obrigado. Eu que agradeço, cara. Agradecer o trabalho que você está fazendo aí, para exatamente pegar essa galera que pode fazer alguma coisa muito diferente pelo Brasil e nos ajudar a preparar mais pessoas assim para fazer um pouco esse país diferente. Vamos lá. Você pegou um gancho, está pegando um gancho aqui. Você falou do Brasil real. A gente fala... Outro dia vi umas estatísticas, já deve estar maior até esse número. São 52 milhões de empreendedores no Brasil, mais nesse caminho de autônomo. Então é quase um quarto do Brasil a gente está falando de empreendedor. E aí tem empreendedor para todos os lados, né? Tem por necessidade, tem por gente que quer um lifestyle diferente, saiu de empresa, enfim. São vários caminhos diferentes, mas eu quero começar do começo aqui, né? O que é essa nova economia? Qual é a diferença dela com a velha? Daniel, a nova economia é um processo que historicamente existe no mundo, mas que o Brasil sempre esteve muito distante. Se a gente fizer um esforço de lembrar o que foi a primeira revolução industrial quando a gente estourou lá no colégio, a gente vai se lembrar basicamente de um momento em que os ingleses encontram uma série de inovações e falam putz, vamos trazer isso para dentro da empresa. E as empresas inglesas começam a ficar muito mais produtivas, extremamente eficientes. Com isso, o preço dos produtos produzidos cai muito, a população pode agora cessar, as empresas ganham dinheiro, exportam mais, e isso muda a Inglaterra e torna a Inglaterra uma potência. E torna a Inglaterra uma potência. Então, isso é um exemplo de nova economia. Ou seja, essa emergência de inovações tecnológicas que convergem para o modelo de negócios e, na sequência, as empresas se beneficiam, o Estado se beneficia e as pessoas se beneficiam. E todo mundo ganha com isso. O Brasil nunca esteve próximo de um movimento desse. Por quê? Porque quando nós somos extremamente desconectados, a gente basicamente só pega o efeito final desses movimentos. A gente só pega o efeito final dessas grandes mudanças. O que significa que quando o Brasil pega esse efeito e melhora, na prática, ele não está melhorando. Ele está corrigindo um atraso. Por isso que a gente tanto usa a palavra no Brasil atraso, 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 atraso e por aí vai. É aquela sensação de sempre atrás, né? Eu estou sempre atrás de um movimento. Exatamente. Exatamente. O que a gente está vendo no Brasil pela primeira vez agora, Daniel, é a possibilidade de ver o Brasil fazendo esse movimento para uma nova economia sem um atraso tão grande quanto antes. E por que esse atraso agora é menor? Porque o Brasil, definitivamente, nos últimos 15 anos, ele entrou na globalização. Ele integrou as cadeias de valor. Capital, logística, conhecimento, capital humano, entre outras, telecomunicações, entre outras coisas. Isso significa que o gap, a diferença de tempo entre algo que é criado e a efetiva chegada dele no Brasil diminuiu muito. Portanto, a gente começa a ver brasileiros e brasileiras agora com acesso a tecnologias e trazendo essas tecnologias para dentro do seu modelo de negócio. Então, veja, primeira coisa aqui. Nós não estamos falando só de startups. A gente está falando também do indivíduo e a gente está falando também da empresa grande, empresa tradicional que já existe. Essas três peças, elas agora podem acessar isso com muito mais velocidade. Isso explica alguns fenômenos que a gente viu nos últimos anos. A gente nunca falou tanto de startup no Brasil. A gente nunca viu o número de startup crescer tanto no Brasil. A gente nunca viu tanto investimento em startup no Brasil. E por aí vai. A gente nunca viu tanto a figura do influenciador digital. Ah, Diego, mas é porque existe rede social, que é uma inovação tecnológica que chegou mais rápido. Sim. Então, veja o exemplo do influenciador digital. É um cara, uma pessoa, uma mulher, pessoa física, que fala, porque eu tenho essas ferramentas agora, eu vou produzir o meu conteúdo e vou colocar na rua. E, por último, a gente vê empresas brasileiras não ligadas a recursos naturais, à terra, efetivamente escalando o valor das suas empresas, por exemplo, na bolsa. Por quê? Porque elas agora começam a gerar muito mais valor a partir dessa convergência de tecnologias. Ah, muito legal. Você me fez lembrar, assim, na minha época de faculdade, eu fiz engenharia, né? Na minha sala, tivemos 50 pessoas ali, 2, 3, naquela época, em 2010, mais ou menos, queria ter um negócio próprio. E outro dia, né, antes de pandemia, eu fui dar uma palestra lá e perguntei, e aí, quem quer ter um negócio próprio? Acho que metade, mais que a metade das pessoas, já começaram a se conectar a esse mundo. E aí você falou que não é só startups, até era essa uma das perguntas que eu queria te fazer, assim, como que a gente transporta esse conceito que, a princípio, parece muito de startup, né? Porque tem essa tecnologia no meio, mas como é que a gente transporta esse conceito de nova economia para esse empreendedor mais raiz, né? O dono de padaria, a tia que vende pão ali na frente da estação de trem, né? De café da manhã. Como é que eles podem se apropriar desse movimento? Que é um movimento que está acontecendo, né? Não tem como fugir. Daniel, a gente associa muito a tecnologia a uma pessoa sentando e codificando e criando um software ou coisas do tipo, né? Isso não é tecnologia necessariamente. Quando as pessoas imaginam esse tema, elas acabam criando muita dificuldade mental porque elas geram essa complexidade. tecnologia, na prática, é a sua capacidade de sistematizar técnicas, processos, métodos, meios em domínios da nossa atividade, né? O que significa isso? Significa que você tem a capacidade de criar algo, inclusive algo já existente e dar um processo diferente para isso, muito peculiar, muito seu, para que gere um resultado diferente do que aquilo sem esse encadeamento que você fez. Então, como é que o empreendedor que não tem uma área de tecnologia, que não tem um desenvolvedor, se utiliza disso? Da tecnologia que está sendo criada, por exemplo, pelas startups. Então, pensa, por exemplo, quando você volta 10 anos no tempo, não existe air food. Então, o cara é dono da padaria, o que ele fazia? Ele pensava o negócio dele do ponto de vista físico. Eu tenho que ter o melhor aluguel possível para pegar o maior fluxo de pessoas que entrem na minha loja. Hoje, quando você pensa na existência do iFood, isso não é mais uma realidade. Você não precisa nem ter o ponto mais, né? Se você não quiser. Exatamente. Quando você pensa na existência da log, que só te traz o serviço de logística, não te traz a plataforma de venda, é um outro exemplo. Quando você pensa no WhatsApp, é um outro exemplo. Então, olha como você expande. Nesse exemplo meu da padaria, vou te dar três exemplos muito simples. Primeiro exemplo. Pensa na quantidade de pessoas no entorno de uma padaria que trabalham em prédios comerciais, que agora, por ter o WhatsApp muito bem organizado na padaria, conseguem ficar pedindo e você usa a pessoa que está naquele momento à toa, que não está atendendo, para ir fazer uma entrega ali num raio de um quilômetro. Então, esse é um exemplo de você organizar os seus processos usando a tecnologia. Pensa na log como quando você tem clientes que estão ali perto daquela padaria na hora do almoço, mas que vão embora para casa, adorariam pedir, mas estão distantes. Então, ele pode combinar o WhatsApp com a log e passar a atender esse cliente. E pensa numa terceira fatia de pessoas que são distantes dessa padaria, nunca viram essa padaria na vida, não tem a mínima noção do que tem ali, mas acabam encontrando porque entram no tráfego do iFruit. Essa organização beneficia muito o pequeno empreendedor que não tem, por exemplo, uma área de tecnologia no negócio dele. Quer dizer que é legal isso, né? Você inverte, eu paro de pensar em como eu, pequeno empreendedor, preciso começar a criar essas coisas. Cara, eu não tenho equipe, né? Eu não tenho como pensar nisso. Às vezes, eu nem fui criado nesse ambiente, mas existe já um ecossistema desenvolvido para isso, né? Acho que o direcional para eles é como que eu consigo me conectar, né? Saber o que está acontecendo ao meu redor e como que eu posso me conectar para vender mais, para reduzir minhas custos, despesas, enfim. É muito mais no sentido de conexão, né? E aí você puxa um ponto também que, para mim, é muito mais sobre comportamento, né? Do que necessariamente sobre ter tecnologias. É sobre como o empreendedor quer se atualizar, como que ele quer aprender, como ele está disposto a errar, testar, enfim. É comportamental, né? Nessa nova economia também. Claro, 100%. A nova economia, ela não é sobre tecnologia. Ela é sobre comportamento. A tecnologia é o gatilho que muda tudo o que está no seu entorno, inclusive o teu modelo de gestão, a forma como você enxerga o negócio, a forma como você enxerga o cliente. A tecnologia é um gatilho. Mas a virada de chave não está nela. A virada de chave é porque se você dispara o gatilho mas não compreende cabeça, mindset, comportamento, na prática não adiantou nada. Então, é o exemplo aqui de quem? Há 10 anos, no exemplo da padaria que eu dei, falava assim, imagina, as pessoas nunca deixarão de ir a um restaurante. Essa é a cabeça da velha economia. A discussão não é se as pessoas vão ou não vão. A discussão é, existe uma mudança. Eu não sei se chega nesse extremo, eu não sei se fica perto desse, mas existe uma mudança. Você tem uma opção, você pode tentar aprender e se der certo escalar, ou você pode não fazer nada. E aí esperar, né? Então, é sobre... Exato. Então, é sobre a forma como você reage uma vez que você está de frente a algo novo. Isso, Daniel, se você parar a pensar, não é sobre negócios, isso é sobre a vida, né? É a mesma coisa de você querer criar seu filho entrando num conflito constante por causa do, por exemplo, dos jargões que ele usa. É claro que o seu filho tem jargões diferentes do seu. Ou você entra em conflito e você não vai ganhar essa discussão, porque com 18 anos ele vai sair de casa. ou você tenta compreender para dialogar e manter a relação. Então, é sobre a vida, não é só sobre trabalho. E sobre aprendizado, né? O que a gente está fazendo aqui, a gente está gravando uma entrevista para outras pessoas aprenderem dentro do YouTube, né? Eu não preciso mais ter que ir para uma faculdade, ter que ir para um curso X. Eu consigo, se eu tivesse comportamento, de querer aprender, o conhecimento está disponível. É óbvio que as conexões elas ajudam, enfim, mas é sobre eu assumir o protagonismo de alguma mudança, né? E aí eu, como empresa, como microempreendedor, querer me conectar nesse ambiente. Aí você, até a gente pega outros exemplos, né? Também exemplos mais conhecidos, vai de Netflix, versus Blockbuster. É aqui que, eu queria até ouvir de você, né? O que está acontecendo? Porque a gente vê pequenas empresas, meio que com estrutura pequena, né? Com a sua agilidade, ganhando de grandes empresas. E as grandes empresas não sabem o que elas fazem, né? Então, a gente, com o outro lado da história, né? O que eu preciso fazer para não deixar alguém me atropelar nesse mundo? Olha, uma das grandes mudanças, Daniel, que aconteceu nesses últimos 15 anos, também oriundo da tecnologia como gatilho, foi a forma como a gente adquire conhecimento. há 15 anos atrás, você adquiria conhecimento basicamente sentando no banco de um colégio, de uma faculdade, fazendo uma graduação, uma pós-graduação, MBA, sei lá. Mas, na prática, isso fazia com que você vivesse em picos e vales. Então, você ia lá estudar, parava, você ficava lá trabalhando, aí você voltava a estudar, aí você parava, só trabalhava, aí você voltava a estudar, você ficava fazendo isso. Por que você fazia isso? Porque existia uma aglutinação do conhecimento sob uma ótica física, porque a tecnologia ainda não estava disseminada. Quando você dissemina a tecnologia da forma como ela aconteceu nos últimos 15 anos, você gera algumas mudanças. A primeira, você quebra essa barreira física que existia das instituições com as pessoas. Dois, você pega pessoas que têm um conteúdo acadêmico bom e diz agora eu posso colocar isso, por exemplo, na rede e atingir quem eu quiser. Portanto, você deixa de atingir alguém fisicamente apenas ou alguém localmente do ponto de vista de proximidade para dizer eu quero falar com o melhor do mundo. Eu quero ter aula com o melhor do mundo. Eu quero sentar com o melhor do mundo e hoje você consegue. E três, você pega pessoas que não necessariamente estão no meio acadêmico, mas têm uma boa capacidade de transmitir conteúdo que vêm para a rede. Desde o Instagram até o infoproduto que essa pessoa venda ou mesmo no YouTube. Ou seja, quando você soma essas coisas todas mais a própria existência do mundo físico, hoje a educação poderia ser assim para todo mundo. A busca do conhecimento poderia ser constante. Então, o que começa a acontecer é pessoas que têm o hábito do conhecimento vão subindo, pessoas que não têm vão ficando para trás, tanto do ponto de vista absoluto quanto do ponto de vista relativo. Então, é aí que mora essa adaptação à nova economia, no fato de você estar constantemente adquirindo conhecimento. E mais uma vez é sobre comportamento, não é sobre tecnologia em si, é sobre como eu me protagonizo, me levanto, me coloco, estou disposto a aprender, a errar, a testar, a melhorar, é sobre isso. E aí até, agora é um ponto polêmico no ar, que sempre surge aqui comigo, de, putz, preciso de fato fazer um planejamento de negócio, aquilo que a gente é ensinado na faculdade de 100, 150 páginas. O que você acha disso? Um business plan do jeito que a gente foi ensinado, putz, vamos estruturar, antes de lançar uma ideia de validar, de testar, vamos estruturar ali um relatório com sumário de 200 páginas. O que você acha sobre isso? Faz sentido ainda? Não, imagina, zero. A realidade, o Daniel, é que, com a digitalização, que hoje é possível, de forma fácil e barata, tudo aquilo que antes exigia uma pessoa preparar para poder explicar, para poder informar, isso tudo já está disponível. O que a gente precisa mudar é o hábito, ou seja, ao invés de pararmos para ter uma reunião e um relatório de 200 páginas ser explicado, deixa que eu acesso o que eu preciso. Se eu tiver alguma grande dúvida, eu vou lá e te ligo. Se eu não tiver nenhuma dúvida, então, não preciso mais falar com você. Ponto final. Tão simples quanto isso. Você inverte a lógica, e eu queria até, já para a gente fechar aqui daqui a pouquinho, se eu pudesse dar algumas dicas, outras dicas práticas para essa galera que está começando, querendo começar a empreender. Por onde ela começa? Ela começa aprendendo a testar uma ideia. Começar a empreender não é sobre se planejar como um todo, mas é sobre entender que uma ideia pode gerar alguma coisa e que você precisa descobrir se essa é uma coisa geral. Então, o empreendedor começa dizendo, olha, tive uma ideia que eu acho que gera este efeito. Como é que eu faço de uma forma super grosseira para ver se esse efeito é gerado? E aí você faz isso. O efeito foi gerado? Hum, então eu vou subir agora um nível a régua dessa organização aqui. Agora é um pouco menos grosseiro, agora tem uma pessoa a mais, agora tem um produto um pouco melhor e por aí vai. À medida que você vai fazendo isso, você vai aprendendo então a colher feedback, que é o que vai permitir o teu produto melhorar constantemente. No passado, como é que você fazia? Como você não tinha acesso, você tinha que fazer as coisas de uma vez. Hoje, por exemplo, se você quiser fazer um teste de um produto se ele é vendido, se ao ser vendido ele gera um determinado efeito, você vai lá, entra no Instagram, tenta vender, vende para três pessoas e pergunta para elas no direct message. E aí, cara, gerou esse efeito em você? Olha como você descobre com facilidade. Há 20 anos atrás, como é que você fazia isso? Não dava. Você não conseguia, você não tinha relação. Você perguntava com a pessoa na rua e nunca mais via ela. Você pediu o telefone dela, era um telefone fixo. Como é que você vai com a pessoa com o telefone fixo? Quem vai te dar um telefonema? Um telefone na rua, do nada? Então, era uma outra condição, né? É, e assim, e para a galera que já tem negócio, também vale isso, né? Ao invés de você gastar tempo, investir dinheiro, fazendo um negócio que você acha que na sua cabeça é perfeito, né? Porque às vezes na sua cabeça é uma coisa e muito provavelmente na hora que alguém for comprar, o consumidor estiver ali comprando, ele vai achar outra coisa. Então, por que não inverter? É isso que você está falando, né? Testa, faz um modelo mais simples, testa, se deu certo, aí você começa a ampliar, a mudar. E vale para quem está começando, mas vale para quem já tem a sua empresa também, né? Sem dúvida alguma. Totalmente. isso, veja, a sua empresa, ela está cada vez mais exposta a uma competição em função do que a nova economia propõe, né? Essa descentralização do recurso permite que mais pessoas tentem e você acaba sendo atingido. Então, mesmo para quem tem um negócio, você não deveria ter deixado de fazer isso. Seja no mesmo negócio ou criando outros negócios no entorno do seu negócio principal. porque automaticamente com a competição aumentando, se você não tem esse comportamento, você tem uma grande chance de desaparecer ou se tornar irrelevante. Boa, Diego. Obrigado pelo papo. Acho que apesar de, no começo de tudo, parecer longe, distante, né? Da realidade desse pequeno, micro e pequeno empreendedor autônomo, a gente viu aqui que é principalmente sobre comportamento, né? Sobre sair da zona de conforto, sobre se atualizar, sobre sentir aquele frio na barriga e gostar de sentir ele. sobre saber trabalhar com pessoas diferentes sem ter medo de errar. Enfim, acho que a grande mensagem é não fique parado, né? Acho que o status quo, ele é o grande vilão de qualquer história de sucesso no curto, médio e longo prazo. E é por isso que a gente viu grandes empresas cada vez mais sofrendo e deixando de existir por pequenas empresas, né? De pequeno grupo de pessoas fazendo essa chacoalhada, assim. Não só para quem está começando, mas para quem já começou. Isso faz muito sentido, né? Independente do setor que a pessoa está. Exatamente. Está perfeito. Acho que, Daniel, a gente está vivendo um momento único no Brasil em que, pela primeira vez, pessoas, independente de onde elas vêm, elas vão ter a oportunidade de construir algo que elas sempre sonharam. Há 20 anos atrás, uma pessoa, no máximo, ela sonhava em ter uma padaria, uma lojinha, um negocinho aqui do lado da esquina. Hoje, com tudo que está disponível, pessoas como os que fundaram Unicórnios, pessoas como os que fundaram startups que receberam dinheiro de terceiros, pessoas como os influenciadores digitais que, há 20 anos atrás, teriam que ir para a Rede Globo para o editor abrir e provavelmente não teriam muito espaço, pessoas que, hoje, pegam o seu conteúdo e transformam em uma grande escola virtual, entre outras várias, elas estão conseguindo fazer o Brasil sonhar maior, ter um pensamento de grandeza que antes não era, entre aspas, permitido. E essa é a grande mudança que todo mundo precisa se agarrar para ajudar a gente a mudar esse país. E é um caminho sem volta, né? Acho que esse é outro ponto, né? Ou você está nisso ou daqui a pouco você fica para trás, né? Não tem escapatória. Cada vez mais a gente está conectado, o Brasil está ganhando essa globalização, já é, né? Então, não tem outro caminho. A questão é de como cada um de nós se conecta a esse ponto. Obrigado de novo, Diego, compartilhar aqui seu conhecimento com a gente, ajudar a construir esse empreendedorismo no Brasil. Vou deixar de novo. Aqui na descrição do vídeo, o link do seu livro, cara, vale a pena, realmente vale a pena ler. Vou deixar seus contatos também para quem quiser entrar em contato com você. Obrigado. Valeu, eu que agradeço, cara. Obrigadão, parabéns pelo projeto e continua, cara. Cada vez que esse tipo de mensagem chega para pessoas que estão distantes aqui desses centros ou de determinados locais que proveem muita informação, a gente ajuda muito esse Brasilzão, mundo afora, a conseguir chegar num lugar diferente. Legal, esse é o nosso propósito, de trazer essa mensagem aqui para ganhar escala para todos os lados, não ficar só num determinado público. Boa, valeu, Diego. Parabéns, valeu. Até. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.